Para quem vai aproveitar as férias de janeiro e o carnaval para viajar, é bom se programar. Alguns países exigem cartão de vacina atualizado. Assim que decidiu ir ao Panamá, Ângelo ficou sabendo na agência de viagem que só entraria no país se tomasse a vacina contra a febre amarela. Ele cumpriu a exigência e junto com o passaporte levou o cartão internacional de vacinação. Foi muito simples, eu apresentei o documento e fui liberado para fazer o check-in. É um risco muito grande, você vê pessoas com passagens remarcadas, canceladas, pela falta do documento. A lista de países que exigem e recomendam vacinas para os visitantes está no site da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A vacina mais exigida é contra a febre amarela. Só no ano passado, quase 25 mil brasileiros que foram para a Austrália tiveram que apresentar o comprovante de vacinação. O passageiro falou comigo que vai para um país onde tem a exigência de levar o certificado da vacina contra a febre amarela, eu já aviso logo que é importantíssimo, que tem que fazer, porque senão ele é barrado na entrada. Então aí a viagem dele será perdida. A Adalto está de viagem marcada para a Nigéria, na África, no início do ano. O cartão de vacinação já está sendo atualizado para evitar problemas. Hoje ele veio tomar a vacina contra a meningite C. Na próxima semana será de hepatite A. Eu quero ir para a Nigéria, quero chegar lá bem, trabalhar e voltar saudável também para a minha casa depois, após a viagem. Para isso eu preciso estar em dia com as minhas vacinas, né? O ideal, segundo os especialistas, é tomar a vacina 30 dias antes da viagem para ficar bem protegido. Mas é preciso ficar atento porque algumas vacinas, como hepatite B, recomendada para quem vai para a África, Ásia e América Central, são três doses e a primeira tem que ser aplicada seis meses antes do embarque. É que depois que a pessoa é vacinada, os anticorpos precisam de um tempo para se desenvolverem e começarem a agir. Ela vai poder entrar no país que é exigido? Sim. Mas ela não vai ter a proteção, que é o objetivo da vacina. Não é só vencer a exigência, é a gente conseguir a proteção, ele vai estar exposto a isso. O governo de Minas aprova uma redução do imposto sobre cadernos escolares a partir deste ano. O ICMS dos cadernos escolares foi reduzido de 18 para 12%. A redução foi decretada pelo governador Antônio Anastasia no último dia 27 e vale até o dia 31 de dezembro de 2013. De acordo com a CDLBH, os cadernos representam 23% dos gastos das famílias mineiras com material escolar. No primeiro momento, as mudanças não causarão impacto no preço ao consumidor, pois os estoques das lojas foram comprados anteriormente à decisão. Agora vamos falar de esporte. O presidente do Cruzeiro, Gilvande Pinho, falou com exclusividade com a nossa equipe sobre a situação de Montijo no time. Será que ele fica ou sai? Não é fácil segurar um jogador como Montijo, porque o empresário e o próprio atleta ficam sempre naquela condição de querer ganhar mais dinheiro, porque a vida de um atleta profissional não é muito longa. Mas a gente espera segurar. Nós temos tido propostas. O Santos mesmo é um clube que tem feito muito esforço para levar o Montijo, mas nós estamos fazendo de tudo para segurar, porque nós estamos tentando montar uma equipe mais forte. Ele só sairá se ele chegar a faca no nosso peito e falar ó, eu quero ir, eu não quero ficar mais, já ajudei o Cruzeiro o quanto podia ajudar. Hoje é um dia especial para o futebol mineiro. O Cruzeiro Esporte Clube completa 92 anos de história. Essa trajetória de quase um século você acompanha a partir de agora. A história do Cruzeiro começou a ser escrita no dia 2 de janeiro de 1921. Desportistas da comunidade italiana de Belo Horizonte fundaram o Societal Esportivo Palestra Itália. Em 1942, com a Segunda Guerra Mundial, uma lei federal proibiu qualquer referência à Itália. O Cruzeiro passou então a se chamar Palestra Mineiro. Jogou uma partida como Ipiranga e depois oficializou o nome Cruzeiro Esporte Clube. Na década de 60, vieram as primeiras grandes conquistas, coincidentemente com a inauguração do Mineirão, em 1965. O Mineirão, com a sua chegada, com aquilo que ofereceu, não só para os artistas que da bola, no caso dos jogadores, de condição de jogar, de jogar o futebol de primeira qualidade, também trouxe toda a sociedade, não só Belo Horizonte, mas do estado de Minas Gerais, para dentro dos espetáculos. Craques da bola como Raul, Disseu Lopes e Tostão. Um time que desbancou o Santos de Pelé com uma goleada por 6 a 2 em 1966. O Cruzeiro tinha um time maço, a estrutura era pequena, mas o time era um time maço, dava alegria para a gente e até hoje é lembrado. Em 1976, um título internacional entra no currículo. A Libertadores da América, conquistada sobre o River Plate, apresentava nomes como Palinha, Nelinho e Joãozinho para o futebol mundial. Nos anos 80, o Cruzeiro viveu um período de vacas magras, escassez de títulos e hegemonia do rival no estado. Mas aí chega a década de 90 e a Raposa se transforma em um dos grandes times vencedores do futebol sul-americano. Foram duas Copas do Brasil, duas Supercopas, uma Libertadores, uma Recopa e cinco estaduais. Motivo de orgulho para os cruzeirenses. O ano de 2003, como esquecer em cruzeirense, também foi marcado por conquistas. O técnico Vanderlei Luxemburgo e o Meia Alex comandam a Tríplice-Coroa. É só que já se passaram 10 anos e a equipe hoje luta para recuperar o caminho das grandes conquistas. Agora, sob a batuta do técnico Marcelo Oliveira. A expectativa é ótima, convicção de que temos um desafio importante no grande clube brasileiro. É, Marcelo Oliveira, são 92 anos de história em jogo. Aliás, uma história marcada por conquistas e grandes jogadores. E para celebrar os 92 anos do Cruzeiro, está sendo realizada, neste momento, uma missa em ação de graças no Salão Social do Clube, no Barro Preto, que fica na rua Guajajaras, número 1722. Bem, nós vamos ficando por aqui. Você acompanha todas as notícias de Belo Horizonte e do Estado na nossa página na internet e também nas redes sociais. Boa noite para você e até amanhã, às 6h50 da noite. Até lá!